Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Se você não me conhece, meu nome é Gabriel Almeida, sou corretor de imóveis, especialista em casa e em condomínio fechado aqui na cidade de Indaiatuba. E vim trazer mais uma novidade para vocês, essa casa que por sinal tem a opção de comprar porteira fechada. A casa está toda decorada, mobília, planejada em todos os ambientes, ar-condicionado. Então vale a pena você ficar comigo até o final desse vídeo. Falando um pouquinho do condomínio, estamos num condomínio referência aqui na cidade de Indaiatuba, o condomínio Dona Lucila. Para você que não conhece o Dona Lucila, é um condomínio com infra completa, tem fiação subterrânea, um condomínio bem formado, bem consolidado e numa localização privilegiada. A gente está a dois minutos do Parque Ecológico, dá para você ir de a pé. Você tem boa área comercial na frente, então você consegue fazer muita coisa aqui com essa localização. Olha só que bacana. Toda fiação do condomínio tem uma fiação subterrânea, então esteticamente fica lindo, né? As ruas, uma rua bem tranquila. Daqui dá para você ter uma ideia, o Parque Ecológico está bem ali embaixo. Se sairmos pela avenida aqui, a gente desce e já está bem ali embaixo o Parque Ecológico. Então é uma localização muito boa. Uma rua bem formada, você pode perceber, tem construção já de todos os lados, tem também na frente. Então, uma rua onde já tem muito morador, diferente de ter aquelas com muita construção, né? Então aqui você tem bastante privacidade. E eu vou mostrar com detalhes essa propriedade, mas antes já se inscreve no canal, já deixa aquele like, tá? E ativa as notificações, assim, toda vez que eu publicar um vídeo novo, você será notificado. Gente, essa propriedade tem 300 metros de terreno e 190 de área construída. São três dormitórios. Dos três, um é suíte, tá? Então você tem aqui o espaço para vagas de garagem, tá? Cabe dois carros na área coberta e mais dois nas descobertas. Um acesso lateral, que a gente consegue acessar o gourmet e a lavanderia. Um paisagismo que ficou bem bacana aqui na frente, tá vendo? Olha como ficou bonito. E eu vou começar mostrando aqui todos os detalhes dessa casa. Ela tem escritório, tem ar-condicionado. Então vem comigo para a gente olhar e explorar essa maravilha de propriedade. Olha só, aqui a gente tem toda a decoração do living, né? Da sua sala de TV, você tem a sala de jantar. Esse ambiente já está aclimatizado, tá vendo? A gente pode perceber, ó, todo o teto rebaixado, iluminação em LED. Então você tem uma boa sala, uma sala ampla de TV. Você pode perceber como já está montada, tá? Tem aqui, ó, todo o cortineiro, tá? Você tem a opção de comprar um imóvel já com todos esses itens de imobília. Ou então apenas com os itens que é fixo da casa, né? Os planejados fixos. Mas olha só, foi tudo feito aqui, ó, do tamanho específico para essa casa. Então, para você que quer comprar um modelo porteira fechada, é uma excelente opção. Aqui nós temos a sala de TV. E também, olha só que interessante, ó, nós temos uma entrada de luz. Eu vou abrir aqui para vocês verem e não perderem nada. Olha só, uma área de luz. Que, por sinal, tá? Você tem aqui esse escritório, tá? E os dois quartos do meio com janelas e vistas para essa área de luz aqui. Vamos voltar aqui e vamos explorar todos os detalhes. Olha só. Desse lado esquerdo, nós temos aqui nichos, né? Para decoração e temos um lavabo. Um lindo lavabo, tá vendo? Muito bem acabado, já com espelho, cuba, toda essa pedra aqui de fora a fora. Parte de marcenaria pronta. Aqui não tem nada para você fazer no que se refere à marcenaria. A casa está completa. Então, para você que busca uma casa pronta, só trazer as coisas. Essa daqui é uma excelente opção. Fica o meu convite para você vir conhecer. Bom, vamos voltar aqui e dar continuidade no nosso tour. Porque aqui nós temos integração para a cozinha, tá? Uma cozinha completa. Na frente, a gente tem a área gourmet e depois a piscina. Mas eu vou deixar aqui para o final, tá? Então, fica aqui comigo até o final porque vale super a pena. Olha só. E escritório privativo. Para você que necessita de um espaço para trabalho, para estudos. Você já tem prontinho aqui. Já tem toda a marcenaria envolvida, tá? Você tem a janela com aquela área de luz que a gente viu. Persianas automatizadas. Então, você consegue controlar tudo remotamente. Olha só. Área íntima. Nós conseguimos acessá-la por essa porta. Você tem a opção de fechá-la também, né? Se você quiser deixar essa área mais privativa. E olha só que bacana. Toda a iluminação em LED. Você tem aqui o primeiro dormitório. Também com persianas automáticas, tá? Você tem aqui, ó. Um bom e amplo, né? Planejado. Um guarda-roupa bem grande, ó. Bem espaçoso. Olha só que bacana que vem. Isso você pode observar, ó. Uma profundidade muito boa. Tá dando quase o meu braço inteiro aqui. Então, olha aqui, ó. De vários ângulos. Pra vocês verem como ficou bem interessante a disposição desse quarto. Vamos pro outro. Mas antes, olha só. Entre um dormitório e o outro, nós temos um banheiro social. Que é pra atender esses dois dormitórios. Então, aqui, olha só o que a gente tem, ó. Tá vendo? Uma marcenaria muito boa. Tá? A casa já foi usada, gente. Só que ela tá intacta. A casa tá perfeita. Porque geralmente a gente vai em algumas casas usadas. E necessita de reforma. Necessita de fazer alguma coisa. Essa não. Ela tá montada, ó. Tá perfeitinha. Então, eu tô surpreso. Olha só. Esse daqui é o segundo dormitório. Você tem aqui, ó. Também persianas automatizadas. Tudo blackout. Você tem aqui, ó. Vários planejados. Um guarda-roupa enorme. Prateleiras. E esse ambiente aqui, ó. Deixa eu filmar de um outro ângulo. Pra vocês verem. Já está aclimatizado. Então, o ar-condicionado, tá? É da LG Dual Inverter. Que é o quente e frio. Já está prontinho pra uso. Vamos voltar aqui, ó. E olha só. Aqui, nós temos a suíte master. A suíte master toda decorada. Toda com iluminação em LED. Você pode perceber os detalhes no acabamento. Olha que lindo que ficou o projeto dessa suíte. E na frente também, ó. Você tem um painel bem extenso até o final da parede, né? Uma bancada ali com uma penteadeira. Pra quem quer se maquiar, né? Então, você tem bastante espaço e disposição dentro dessa suíte. Olha aqui. Closet, tá? Um closet que você tem a opção de deixar ele fechado. Você pode isolar essa porta e fechar. E aqui nós temos mais planejados. Tá vendo? Um closet bem grande. Uma profundidade bem interessante. Então, cabe muita coisa aqui. Tenho certeza que vai te atender super bem. Você e sua família. Olha só o banheiro da suíte master. Nós temos aqui, ó. Cuba dupla, tá? Rico em planejados. Você tem duas duchas. Olha só que bacana. Os chuveiros são elétricos, mas você tem aqui também o boiler, tá? É um boiler de 500 litros. Já instalado, funcionando. Então, uma casa incrível. Aqui, ó. Outro diferencial. É porta-balcão com saída pra piscina. Onde nós vamos explorar agora. Eu vou acompanhar vocês aqui. E esse quarto também, ó. Já está com o ar-condicionado instalado, tá? Então, um projeto que ficou maravilhoso. Bom, cozinha. Olha só que interessante. Porque nós conseguimos acessar a cozinha. E vários ambientes, né? Tanto pra quem vem dessa área social da sala. Quanto da lavanderia que eu vou mostrar pra vocês agora. Quanto ali da área gourmet. Então, vem aqui primeiro. Pra vocês verem a disposição. Porque aqui, ó. Nós temos. Bem do lado da cozinha. Essa dispensa. Pra você abastecer aí no seu dia a dia. E aqui a lavanderia. Tá vendo? Uma lavanderia bem completa. Bem rica em planejados. E desse outro lado. É o acesso que eu mencionei pra vocês. Deixa eu abrir aqui pra mostrar. Tá vendo? A gente tem um acesso lateral. Pra quem vem da garagem. E todo esse corredor nos leva. A área gourmet e piscina. Então, uma disposição muito boa de planta. Tenho certeza que você vai gostar. Aqui, ó. Nós temos a cozinha propriamente dita. Uma cozinha repleta de planejados. Olha só. Olha só como tá montadinha, gente. Você tem o espaço aqui. Pra máquina de lava-louça. Você tem armários aéreos. Você tem uma quantidade boa aqui, ó. De planejados. Fogão com kitop, cinco bocas. Você tem a coifa. E você tem aqui a torre quente. Olha só. Olha todos os detalhes. Forno, micro-ondas. Você tem também ali ponto. Pra você instalar um filtro, né? Você tá vendo aqui, ó. Ponto pra instalação de filtro. E do outro lado, um espaço bem considerável. Pra uma geladeira side by side. Que, por sinal, caso você queira negociar e deixar desse jeitinho que tá aqui essa cozinha, é possível. Porta-balcão. Separando os ambientes pra entrada do gourmet. Olha só que lindo que ficou, gente. Bastante planejado desse lado. Espaço pra uma cervejeira. Já foram bem inteligentes, ó. E colocaram um fogão com kitop nessa área externa. Você tem armário aéreo também. E aqui nós temos, ó. Uma churrasqueira a gás. Perdão. Uma churrasqueira a carvão. Essa daqui é a carvão. Tá vendo? Olha só. Todos esses detalhes aqui. Em alumínio. Tudo jogando pra fora. Olha só. Iluminação. Tudo perfeito estado, gente. Tudo funcionando. Essa ilha. E olha só. Olha que lugar gostoso, gente. Que bacana. Você tem aqui, ó. Ponto pra TV. Você tem aqui som embutido. Deixa eu ver se dá pra filmar o teto, ó. Pra vocês observarem. Tá vendo? Isso daqui, ó. São quatro pontos de caixa de som. Que o som aqui é embutido. Então, um gourmet completo. Já climatizado também, ó. Você pode observar que já tá com o ar-condicionado instalado. E todo o fechamento. Tá vendo? Você tem esse fechamento por essa porta-balcão. Que você também consegue, né? Deixar toda aberta, toda integrada. Área gourmet ficou aqui. Integrando com a piscina. Olha só. Uma piscina muito boa. Piscina no canto, bem posicionada, tá? Olha só de um outro ângulo pra vocês verem. Fica um espaço bem bacana. Você tem ali, ó. Ponto pra chuveirão. Vou filmar de todos os ângulos pra vocês verem. Aqui ele é um acesso, né? Da suíte pra quem sai. Você tem casa de máquina aqui. E olha só. Tudo bem completinho, ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pra vocês verem. Olha só. Um banheiro. Pra atender, né? Um lavabo pra atender essa área externa. Essa área do gourmet. Pra não ficar sujando lá dentro. Então, o projeto ficou bem interessante. Tá? E eu vou finalizar esse vídeo da fachada. Eu vou voltar lá. Tá? Eu acho que vocês conseguiram pegar aqui todos os detalhes. Qualquer sugestão, só me mandar. Meu telefone tá no canto superior. Direito da tela. Então, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. E vai filtrar você a entender toda a disposição dessa casa. Um projeto maravilhoso, gente. Se você gostou, faz o perfil de imóvel que você busca. Não perde tempo. O domínio aqui é desejadíssimo. Entra em contato comigo. Meu telefone tá aqui em cima. Tá? Vai ser um prazer imenso atender você e toda a sua família. E se você não me segue no Instagram, me segue lá. Tem muita novidade boa. A gente posta imóveis diariamente. Tenho certeza que algum vai fazer sentido pra você. Pensou em imóveis? Gabriel Almeida. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!